Este foi o primeiro trabalho de Vanessa, feito há três anos, logo que decidiu trocar os livros, quadro negro e o giz, por máquina de costura, tesouras, linhas e agulhas. Desde então, a professora faz é muita arte, e uma mais linda que a outra. Agora eu vou virar, colocar o enchimento, é uma almofada, porta controle, na verdade é uma almofada, porta o que você quiser. Além do porta controles, tem bonecas, pesos de porta, almofadas, enfeites, patchwork. Vanessa encontrou no artesanato um jeito de decorar a vida com mais leveza, bem diferente da antiga profissão. Quem é professor sabe, que o trajetório de professor no mínimo é estressante. Então, foi o estresse junto com a gravidez que me levou para o artesanato. Eu já tinha vontade de fazer, minha avó também era costureira, então eu via minha avó costurar. E foi aí que eu peguei a máquina e emprestei a minha sogra, uma máquina velhinha, me empresta a máquina, me emprestou a máquina e foi aí que eu comecei. Dos números das contas para as cifras, Vanessa atuou como professora de matemática por 10 anos. Cansada, já estressada da profissão que não estava lá tão rentável assim, aproveitou a gravidez do segundo filho para investir em cursos de artesanato. Foi quando o Matheus nasceu que daí ela começou a colocar em prática o seu plano B e fazer várias decorações, usar da criatividade da arte para garantir uma renda extra para a família. Bonecas, pesos de porta, patchwork em geral, necessaire, tudo que for ligado a artesanato, eu faço. O preço dos produtos artesanais variam entre 10 a 200 reais. Muitos enfeites são uma boa pedida para o Natal. Aliás, foram essas almofadas as recordistas em encomendas. Vanessa chegou a fazer quase 20 em um único dia. No Natal estamos fazendo bastante almofada, estamos fazendo bastante coruja, peso de porta, enfeite de porta. Pode até não estar fácil para muita gente, mas olha, Vanessa encontrou na arte um jeito de ganhar dinheiro com o que gosta de fazer e ainda dar atenção para os filhos. E o melhor, sem sair de casa. Você senta aqui e você não vê a hora passar. Então eu vou de madrugada, eu vou de dia, mesmo com o nenê, de dia, às vezes é mais madrugada. Então você não vê a hora passar quando você está costurando, quando você está ali alinhavando. Como não está fácil para ninguém, resolvi investir. E está dando certo. Graças a Deus. Graças a Deus.